O dono da que morava aqui, eles se encontraram morto no banheiro, nesse banheiro aí. Aí ele ia testemunhar contra o bandido que matou aquele outro logo aqui em cima. Exatamente, eles mataram o outro aqui em cima. E ele ia testemunhar. O que eu sei sim. Olá pessoal, caçadores dos sonhos essa outra vez. Construções no meio do mato, abandonados. Tem uma casa, que a princípio é um galpão, vamos olhar de perto. Olha o lugar que é aqui gente. Olha o quanto tempo essa carroça não está abandonada aí já. Para estar nesse estado aí né gente. O que você quer? O que você quer? Não sei como é que subir aí filho. Tem um prato aí. O que você quer? o cheiro não é é no cheiro não esqueça casa bem antiga eu tinha visto um rato aqui eu acho que era um galinha estou escutando os gritos não sei se vocês não escutaram se não escutaram volta ali tem uns gritos aqui pelo jeito está fechado acho que é uma porta ali está fechado porque está lacrado não tem entrada aqui que foi pregado bem reforçado olha só aqui tem uma uma portinha na frente da porta ah mas tem outra porta não tem uma espiada aqui dentro tem uma decarta e outra porta caraca tem coisas ali em cima além dos tanques de água olha gente aqui tem umas garrafas antigas olha as peps antiga tem uma tem um morseco tem uma porta lá de fora e tem uma porta lá de fora e tem uma porta lá de dentro ficou estranho ficou estranho vamos dar uma olhada na casa gente vou dar uma olhada nesse fundo aqui olha o que que eu queria ver olha aqui está tudo cheio tudo conserva provavelmente pelo que o vizinho falou o proprietário faleceu e daí provavelmente os filhos pegaram que era de aproveitar ainda olha aqui pepino banha banha em conserva conserva não banha dentro de vidro que viagem banha não precisa conservar banha é um conservante banha é um conservante ou strains beijo banha emstesco 0650 antiga comenta ele devem representar Muita na casa. 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 Todo de pedra. Tudo de pedra. Muito antiga essa. Tô achando que aqui-se era um moinho, alguma coisa. Que daí tinha essa água lá fora talvez. Alguma coisa tinha aqui. Ou um moinho. Porque tem as peças de moinho né. E olha claro-". Aqui era uma casa normal né. Mas acho que antigamente tinha mais coisas né. E tinha moinho ali né. Que tem coisa ali. Expositor Eu levei um susto, gente Eu levei um susto Imagina vocês estão saindo numa casa abandonada E tem uma pessoa caminhando no pátio Eu saí de dentro da casa E eu vi ele caminhando Não sei se deu pra ver na filmagem Eu levei um susto Mas Vamos lá, pessoal, acho que era isso, né Compartilhe com os amigos Não esqueça de deixar o like E até o próximo vídeo, pessoal E até o próximo vídeo